25 anos, você acha que foi um bom prefeito? São Paulo está pagando dívida até hoje, precatório, que foi do Celso Daniel. Desapropriações que ele fez, indevidas, que foi do Semasa. Você acha que isso é bom prefeito? Então agora eu sou prefeito da cidade, vou deixar para o Leandro, que é o Paulo Turo Prefeito, 30 anos pagando conta. Então, na minha gestão, no meu entendimento de gestão, isso não é bom prefeito. Então, eu acho que a administração Celso Daniel, em relação a isso, não foi interessante, não foi boa para Santo André.